A importância de dar esse exemplo, porque foi uma perda significativa para a ONG. A gente se esgota no tentativo esse, entendeu? Então, isso choca mais ainda a gente ver que alguém que estava recebendo benefícios, sabe? A minha importância desses estamentos, né? Acho que é o nosso sistema de trabalho, de recuperação e de luta, estamentos caros, eu espero que você tenha conseguido. Obrigada.